Hello, English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, vamos lá nós novamente com algumas dicas, ok? A dica que eu quero dar hoje é sobre uma palavra que causa muito, muito problema na vida da gente. Causa e não, né? Ela resolve muitos problemas ao mesmo tempo. Que é o famoso get, ok? Todo mundo chega pra mim e fala assim, Ariane, o que significa get? Ok. O que acontece com essa palavra? Quando a gente começa a aprender inglês, a gente acha que, sei lá, inglês são várias palavras aqui e tem várias palavras em português que correspondem a essas palavras que significam em inglês. É assim, mas não é bem assim. O que acontece é que cada palavra tem um conceito, a gente pensa muito mais em conceito, a raiz da palavra, do que a tradução dela em português. Porque se a gente se prender à tradução, dá a mesma complicação que o get dá na nossa vida. Só que, a hora que a gente entende que o conceito da palavra get é tudo que chega a mim de alguma forma, tudo que eu tenho acesso de alguma forma, eu não preciso saber a tradução dessa palavra, porque depende da frase, depende do contexto, ela vai significar uma palavra em português, mas não um sentido diferente. Então vai, vamos partir do princípio que get é tudo que eu tenho acesso a alguma forma, ou tudo que chega até mim de alguma forma. Então você fala assim, ó, é get e got, ok, pessoal? Então get é o presente e got é o passado, tá? Mas é a mesma coisa, só que é tempo verbal diferente. Então você fala assim, ó, I got a present. O que que significa? Eu ganhei um presente, porque o presente chegou até mim de alguma forma. I got home. Eu cheguei em casa. Então, ah, Irene, quer dizer que get é ganhar ou chegar? Não, é a mesma coisa, é só que em português a gente substituir pela palavra ganhar ou pela palavra chegar, mas você tem acesso àquilo de alguma forma, ok? Mesmo que se eu disser, por exemplo, I got tired. O que que significa I got tired? Tired é cansado. Então, eu fiquei cansado. Ah, de novo, então get é ganhar, get é chegar, get é ficar. Não, é tudo a mesma coisa. A canseira chegou até mim e eu tô com a canseira de alguma forma, ok? Mesma coisa, sei lá, I got sick. Bate na madeira, né? No, I don't wanna get sick, ok? Eu fiquei doente. Então a gente não pode dizer que get significa ficar, get significa ganhar. Não, chegou até mim de alguma forma, ok? Bom, alguns outros exemplos. I got a job. O que que significa? Eu consegui um trabalho. Muito bem. Ah, we get visitors every day. Nós recebemos visitantes todos os dias. Então, de novo, não é que é receber. É que a gente tem acesso. Os visitantes vêm até a gente de alguma forma, ok? I need to get information before investing. Eu preciso conseguir. Eu preciso adquirir algumas informações. Eu preciso ter acesso a algumas informações antes de investir, ok? Mesma coisa. Sometimes I get music from the internet. Às vezes eu baixo músicas da internet, ok? Não tô dizendo que é ilegal. Baixa, pode baixar, pode pagar. Tá tudo certinho, ok? Que é o que devemos fazer, right? Que mais? I can't get a taxi. Eu não consigo pegar um táxi. Eu não consigo ter acesso. Sei lá, a frente quando tá chovendo e todo mundo quer um táxi. So I say I can't get a taxi. Eu não consigo pegar um táxi. Quando a gente entende alguma coisa, a gente geralmente faz. Ah, ok, I got it, ok? Eu entendi. Eu já, a informação chegou até mim de alguma forma. Eu processei aquela informação de alguma forma, ok? Quando alguém tá, assim, sei lá, desajeitado, tentando se arrumar com alguma coisa. Ok, I got this, I got this. Like, eu já consegui, me arrumei. Tô te ajudando a você resolver isso aí, ok? Bom, então a base é sempre essa. Eu vou fazer vários outros vídeos sobre isso. Eu com minhas promessas de fazer vários vídeos. Mas é verdade, porque um assunto puxa o outro assunto. Então é importante que a gente fale sobre isso de alguma outra forma também, tá bom? Tem várias outras palavras que a gente vai ver pela raiz e não pela tradução da palavra em português. Tá bom? Então, grosso modo, resumindo. Get é tudo que chega a mim de alguma forma. Tudo que eu tenho acesso de alguma forma. E esquece dessa coisa de tradução. Se eu for pegar no dicionário, tem pelo menos umas cinco páginas. Sei lá, que ninguém mais nem olha no dicionário, né? Mas pega o dicionário antigo que estiver em casa. Tem um dicionário completo. Tem umas cinco páginas, no mínimo, falando todas as palavras possíveis da língua portuguesa que eu posso usar como tradução da palavra get. Mas se eu for tradutora, óbvio que eu tenho que saber todas essas palavras, ok? Mas se eu só tô tentando entender o que alguém fala, ou se eu tô tentando usar o get, eu não preciso saber disso, tá bom? É só o que chega a mim, o que eu tenho acesso de alguma forma, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado. Espero que dê uma clareada nessa história do get. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Fica com Deus. Take care. Bye bye. See ya.